Fique bem informado sobre as ações e as opiniões da Confederação Israelita do Brasil no quadro Conib em Foco. Olá a todos, quero apresentar a vocês o que estamos fazendo de bom neste segundo ano do Conecteno, a plataforma online de educação judaica. Temos como premissa a capacitação e formação de professores para a rede judaica formal e complementar de todo o Brasil. Sob o guarda-chuva da Conib, o projeto conta com o apoio do Fundo Pincos e do Instituto Samuel Klein, entre outros. Criamos em 2017 duas novas interfaces, um site e um grupo no Facebook. O grupo viabiliza a interação entre os membros, a publicação de conteúdos, comentários e discussões. Já o site é a porta de entrada para cursos, palestras e também é o lugar onde armazenamos nosso acervo. Estas duas ferramentas substituem a antiga plataforma SCORE, que não está mais ativa. Muitas atividades estão acontecendo agora, como por exemplo o curso Conflitos na Escola, com a professora Thelma Vinha e o professor Jonathan Cohen, que pode ser cursado até o final de 2017. Além disso, temos o curso à distância em estudos judaicos, elaborado pelo Núcleo Interdisciplinar em Estudos Judaicos, com certificação pela UFRJ. A partir de setembro, um novo curso semipresencial, ministrado pelos professores Jonathan Cohen e Marcelo Dorfman, conta com quatro aulas virtuais e um encontro com os mestres. Ele é certificado pelo Centro Meltner para Educação Judaica da Universidade Hebreca de Jerusalém. O site tem outras sessões que você também precisa conhecer, como a Pocket Palestra, em que especialistas em diversas áreas da educação contam sua experiência e trazem dicas de como podemos enriquecer e incrementar nossas aulas, ou até mesmo mudar nossas estratégias com ideias simples e práticas. Outra sessão interessante é a que traz artigos assinados, com reflexões sobre educação e vida judaica. Hoje, mais do que nunca, estão nas nossas mãos e ao nosso alcance o engajamento e a possibilidade de compartilhar. De que serve nosso saber se não o dividirmos com os outros? Para isso, temos o Conecteino.